Bom, boa noite a todos e todas. Mais uma live com a participação hoje da Laura Caprilhone, dos Jornalistas Livres, e também do Zaratini, nosso deputado federal, com as últimas de Brasília. O tempo está quente, Bolsonaro continua na sua escalada de ameaças à democracia no nosso país. Esse domingo mais um ato absurdo e a gente espera ver as reações das chamadas instituições, mas principalmente do povo organizável. É necessário que as reações sejam mais contundentes. Antes da gente começar aqui nossa conversa, eu queria pedir para todos compartilharem, comentarem, curtirem, porque com isso a gente aumenta o nosso alcance e a gente vai ter esse bate-papo com a Laura Caprilhone, que é fundadora dos Jornalistas Livres, depois ela vai explicar o que é essa articulação de jornalistas que, enfim, trabalham pela democratização da informação, sem a tutela dos monopólios da comunicação. E a gente vai poder ter uma conversa hoje sobre as fake news, sobre toda essa guerra de contra-informação que a extrema-direita vem fazendo no país, não só na política, mas na saúde pública, em todos os aspectos da vida do povo, né? Desconstituindo, enfim, todo o direito à informação que o povo brasileiro tem que ter para poder tomar o seu livre-arbítrio, suas decisões. Então, a gente está aqui hoje pedindo para todo mundo comentar, curtir, compartilhar, já tem bastante gente entrando, já tem mais de 90 pessoas, daqui a pouco vamos ter mais de 100 e já tem muita gente aqui dando boa noite, o Edio Pauli, o Nelson das Neves, a Ivaníria, o Donatello Gomes, Rodrigo de Assis, Francisco de Assis, Marcos Túlio, Zeca Ora, Fausto Filho, Ilma Queiroz, enfim, Braizã, lá de São Mateus, Lucimar, a Elisa da Pedreira, o Antônio Andrade, Maria das Graças, que é aqui do Rio de Janeiro, o Ernestor, lá do Parque Fernanda, no Capão Redondo, a Marlise Schultz, enfim, espero que todo mundo possa dar sua contribuição, enfim, participar desse debate. Mas vamos aqui às notícias do dia. Zaratini, como é que foi a repercussão desse ato tresloucado, mais um ato do Bolsonaro ontem em Brasília, como é que foi a repercussão aí no Congresso Nacional e entre as lideranças do país, né? Então, Zaratini, podia dar o primeiro pontapé na nossa conversa aqui. Boa noite, Donato, boa noite, Laura, boa noite a todos que estão aí nos ouvindo. Mais uma vez, é um prazer muito grande a gente poder participar aqui desse bate-papo, né? Promovido aí pelo Donato, hoje com a participação da Laura, né? E nós estamos já com bastante gente acompanhando. Mas eu queria dizer aqui, e pedir para todo mundo aí compartilhar também, para a gente falar com outras pessoas que estão nas redes de vocês aí, que também possam nos ouvir e debater com a gente aqui os problemas, né? Porque aqui a gente também responde muita pergunta aqui, que vem para cá. Olha, onde foi mais um dia desse teatro de absurdo que se transformou o governo brasileiro, né? Já no domingo retrasado, o Bolsonaro tinha ido numa manifestação na porta do quartel-general do Exército, dito que ia fazer aquela, enfim, ia fazer o AI-5, apoiar a manifestação do AI-5. E esse domingo não foi diferente, ele resolveu enfrentar o STF, né? Então ele disse, chega, agora eu vou para o palco STF. O pessoal lá dele acabou também atacando os jornalistas que estavam lá, de vários jornais, televisão. E o que está cada dia ficando mais claro é que ele vai para cima das instituições e se não houver nenhuma reação, ele vai avançando, ele vai avançando. O STF, é bom a gente não esquecer, agora no mês de setembro, o Celso de Mello se aposenta, deixa o STF e o Bolsonaro vai poder nomear o seu primeiro juiz, né? Quer dizer, não é bem nomeado, ele indica para o Senado e se o Senado aprovar, vira juiz do STF. Então, vê bem, nós estamos trabalhando, ele está trabalhando numa ideia já de jogar uma ofensiva. Ele teve lá uma quebra, né? Que foi a saída do Sérgio Moro. E essa saída do Sérgio Moro parece que foi com gana, porque o Sérgio Moro ontem fez um depoimento de oito horas na Polícia Federal de Curitiba, que a Polícia Federal ligada a ele, né? Então ele deve ter falado o que ele bem quis, né? E não perguntaram nada do que se incomodasse ele. Ele teve oito horas para falar o que bem quisesse sobre o governo Bolsonaro. E o Sérgio Moro é um cara que a gente sabe, distorce as coisas, utiliza de todos os estratagemas para envolver. Então ele provavelmente montou uma história bem montada para acusar o Bolsonaro. Tudo indica que isso vai se dar um confronto também. Vamos ter um confronto entre o Lava Jatismo e o Bolsonarismo, né? Então, e a gente sabe, a Rede Globo é a retaguarda do Lava Jatismo. A Rede Globo foi responsável pelo grande sucesso da Operação Lava Jato. Ninguém tem dúvida disso no Brasil, porque cada vez que ela punha lá aqueles dutos jorrando nota de dinheiro, aquilo ali impactava a cabeça de muita gente no Brasil, Brasil, né? E foi uma força fundamental, primeiro lugar, para afastar a Dilma do governo, para aprovar o impeachment, segundo lugar, para dar sustentação para a prisão do Lula, para a sua condenação, para a sua prisão. E em terceiro lugar, para dar vitória ao Bolsonaro contra o Fernando Haddad. Então, essa, toda essa estratégia da Globo agora, a Globo numa oposição ao Bolsonaro, mas ao lado do Lava Jatismo aí do Moro. Nós temos que fazer um trabalho muito grande, porque não vai ser fácil. Nós queremos impeachment, nós queremos fora Bolsonaro, mas nós queremos eleições diretas. Nós queremos aprovar uma emenda constitucional que garante que quando o executivo não completa três anos de mandato, então se chamam novas eleições e aí o povo é que escolhe quem vai completar aquele mandato, né? Isso seja no caso de impeachment, seja no caso de doença, seja no caso de morte do presidente, do governador ou do prefeito. Então, essa questão, ela está no centro dos acontecimentos, né? Nós estamos enfrentando uma batalha muito grande hoje, amanhã. Queremos aprovar hoje aqui no Congresso, na Câmara, a PEC 10, que é a PEC que permite ao governo gastar além dos limites para poder combater a pandemia e isso, na verdade, arrebenta com a emenda constitucional 95, é uma vitória grande a gente aprovar isso e queremos aprovar também um outro PL, que é o PL agora com o número 39, que transfere recursos do governo federal para os estados e municípios. Tem um ponto lá que é muito ruim, que foi introduzido pelo Senado, que congela o salário dos funcionários públicos estaduais e municipais por dois anos. Nós estamos querendo tirar esse artigo, né? É uma luta muito grande que a gente tá fazendo pra tirar esse artigo. E tem muita resistência do governo e da base do governo, mas nós vamos enfrentar. Por último, pra completar o quadro, o centrão, famoso centrão, né? Aquele centrão que negocia com todo mundo, acabou negociando com o Bolsonaro também. E o Bolsonaro vai ceder vários cargos, cargos, cargos assim, pesados, importantes, com muito orçamento, como, por exemplo, o DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras Contra Seca, né? Que é importante no Nordeste, a FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né? Ou cargos na área da saúde, a diretoria que cuida exatamente do combate a pandemia. Então, eles estão loteando cargos estratégicos para o centrão, pro centrão entrar no governo e dar a base parlamentar pra evitar o impeachment do Bolsonaro. Então, a gente tem que olhar sempre o seguinte, nós não jogamos sozinho, não. O adversário também joga. O Donato entende de futebol e esse negócio de técnico de futebol que só fica botando na lousa os jogadores deles sem levar em conta do outro, só pode levar a derrota. E é por isso que nós temos que olhar o jogo do outro lado, nós temos que mostrar o que que é o centrão também nessa parada, né? Então é isso, Donato. O jogo hoje tá pesado aqui em Brasília, não que eu tô em São Paulo, mas tá pesado nesse panorama nacional, né? Mas uma coisa boa que eu acho é aprovar esse PL 39. O município de São Paulo, Donato, vai receber, se for aprovado do jeito que veio do Senado, um bilhão e meio praticamente de reais, né? É um dinheiro importante. E vai suspender o pagamento da dívida municipal, que eu não sei agora quanto tá, me parece que são 10 bilhões por ano, uma coisa assim, né? 3 bi. 3 bi por ano. 3 bi. 3 bi. Então vai suspender esse pagamento aí. Então é isso, mestre, tamo aí nessa batalha. Legal, Zaratini. Bom, bastante gente aqui comentando, já tamo com quase 200 pessoas participando. Laurinha, fala um pouco pra gente aí. Primeiro, acho que é bom contar o que que são os jornalistas livres, né? Acho que é importante falar um pouco dessa articulação que você participou desde o início e já ainda tá aí no debate da conjuntura, né? Onde foi o dia mundial da liberdade de expressão e a gente viu lá uma massa bolsonarista pedindo intervenção militar, pedindo censura e pedindo e agredindo jornalistas, né? Exatamente. E agredindo jornalistas, né? Então, é bem simbólico desse momento que a gente vive, né? Então, Laurinha, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e tá com a palavra aí. Bom, obrigada a você, Donato, pelo convite. Bom, a gente é amigo desde o tempo da faculdade e, bom, é sempre uma honra estar junto com você e com o Zaratini, que também estamos na mesma luta há tantos anos. Bom, nós, os jornalistas livres surgiram em 2015 como uma forma de resistência contra as manipulações da grande mídia, que estava toda ela envolvida num grande esforço de criminalizar o Partido dos Trabalhadores, criminalizar os governos do Lula e da Dilma, criminalizar os movimentos sociais, enfim, só tinha notícia ruim contra o PT e contra o governo federal e contra o governo estadual, só tinha, era uma, enquanto o governo municipal, desculpa, era uma, foi um massacre mesmo. Isso que o Zaratini estava falando agora, aquele, aquela célebre cena do, daqueles dutos de esgoto soltando notas de dólares e tal, a gente, a gente foi bombardeado por essa imagem e a gente não tem noção de como isso impacta o inconsciente da população, né? A um tal ponto que, de fato, um monte de gente que, inclusive, tinha votado no Lula, tinha votado na Dilma, era beneficiário das políticas públicas do PT, começou a pegar e achar, bom, se está todo mundo falando é porque roubou mesmo, né? Então, nós, nós, uma série de jornalistas com muitos anos de trabalho na grande mídia, inclusive, revoltados com essa, essa postura facciosa, né? Da, da grande mídia e, e assim, e claramente tendenciosa da grande mídia, resolveram criar esse, 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 esse bolsão de resistência para contar o que é que, de fato, estava acontecendo no Brasil e, assim, surgiram jornalistas livres. A gente ia cobrir uma manifestação, mas, obviamente, a quantidade de mentiras que eram contadas todos os dias pela grande mídia era tão avassalador que a gente continuou e estamos aqui até hoje, isso é que é, quer dizer, é, 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 e continuam as mentiras, né? Quer dizer, a gente, é engraçado a gente ver que, por exemplo, a Globo hoje é contra o Bolsonaro, ela é contra o Bolsonaro, mas ela, existe um verdadeiro veto dentro da Globo para pegar e se ouvir o principal, a principal liderança da oposição. Quem é a principal liderança da oposição? Chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, só que Luiz Inácio Lula da Silva não aparece nos noticiários da Globo, ou seja, o querido amigo Paulo Henrique Amorim, falecido recentemente, insistia sempre nisso. A manipulação da imprensa pode ser feita através de se contar mentiras ou pode ser através da, de tornar invisível aquelas pessoas que você não quer, que você quer que desapareçam. E a Globo está fazendo exatamente isso com o presidente Lula, né? Ela não, o Lula para a Globo não existe, ele só existe para quando existe um outro julgamento que eles acham que o Lula vai ser condenado e tal, mas enfim, o Lula só existe para ter más notícias contra o Lula. Agora, para opinar sobre a situação nacional, sobre o absurdo que nós estamos vivendo hoje em dia, se houve qualquer um, se houve o Fernando Henrique Cardoso, que não representa nada, né? O partido dele, aliás, explodiu o PSDB. Mas o PT, a principal liderança política da oposição, simplesmente que é o Lula no se houve. Então, a gente, e é engraçado, né? Porque a gente vê a Globo, que fez tanta campanha contra o PT e contra o Lula e contra a Dilma, né? Quer dizer, hoje está sendo ela perseguida também por essa horda fascista que é, que são os bolsominions. Isso mostra bem o que que, o que que, os dilemas da democracia no Brasil, né? Quer dizer, a gente vê que, para impedir a vitória do candidato de esquerda, a imprensa, a grande imprensa toda, pegou e fingiu que o Bolsonaro podia ser um democrata. Fingiu, né? Quer dizer, os caras, o Bolsonaro não compareceu aos debates? Tudo bem, não tem problema, a gente não faz debate, né? Quando, não, aí o Bolsonaro, a Globo falava, o Bolsonaro está se recuperando da facada. Só que o Bolsonaro já estava circulando, até em comícios e tal, aos quais ele ia, fez questão de comparecer, mas ele não queria comparecer a debate, porque o Bolsonaro é um despreparado completo. Então, o que que aconteceu? Não se fizeram debates. E, com isso, o programa da extrema-direita, que é um programa de destruição de direitos, um programa de destruição de conquistas sociais, eles conseguiram, eles admitiram que isso ocorresse através do silenciamento da candidatura do PT. Então, o que eu acho é o seguinte, eles, eles são responsáveis pelo que, pelo que a gente está vivendo. E isso só mostra que, num país de tamanha desigualdade como é o Brasil, é, só tem uma possibilidade de progresso, que é, as, são as candidaturas da esquerda, das forças progressistas, dos democratas de fato, que é isso que o PT e outras forças políticas também, o PSOL, o PCdoB, enfim, todas as, todas as forças democráticas, até o PDT do Silvio Gomes, representam, mas para Globo não interessava, para Globo, num determinado momento, o Bolsonaro foi bacana, e agora eles estão pagando um pato terrível. Agora, a imprensa toda está pagando um pato terrível. Ontem, por exemplo, jornalistas do Estadão foram agredidos, espancados pelos fascistas bolsonaristas na manifestação lá na esplanada dos ministérios. É muito grave isso, quer dizer, é muito grave que a gente esteja vivendo esse momento em que essas forças de extrema-direita se acham, de extrema-direita se acham no direito de espancar pessoas no meio da rua, jornalistas que estão ali fazendo o seu trabalho. Então, é isso, quer dizer, é um momento muito delicado para o Brasil, e eu acho que a gente ainda vai ter um grande percurso para conseguir derrubar um cara que nem o Bolsonaro e esse bando de gente perigosíssima que cerca e que protege esse projeto fascista no Brasil. Bom, Laurinha, obrigado pela sua fala inicial. Zaratini, a Laurinha explicou bem que as fake news não são só as do WhatsApp, né? A grande mídia também produz a sua fábrica de fake news um pouco mais sofisticada, mais elaborada, mas também. Mas vamos falar das fake news que estão sendo investigadas no Congresso Nacional. Você participa da CPI das fake news, né, Zaratini? Que pé que está? Qual o caminho que está seguindo? Por onde vocês estão avançando? Olha, nós estamos avançando bastante, Donato, porque nós localizamos e identificamos o chamado gabinete do ódio. O gabinete do ódio é o maior centro de produção de fake news na área da política, pelo menos, né? E se localiza exatamente no Palácio do Planalto. Ele é bancado, os salários, pelo poder público, né? E estão espalhados em vários gabinetes, não só de deputados federais, mas também de deputados estaduais, em São Paulo, em outros estados. Tem ramificações em vários pontos do país. Então, à medida que se... Epa! Epa! Deu uma travada. Vamos ver se volta. Acho que o Zaratini tem que sair um pouquinho e voltar novamente. Isso. Enquanto isso, vamos pôr aqui uma... Um comentário da... Voltou, Zaratini? Zaratini, me ouve? Oi. Não, caiu de novo. É só falar de fake news que a gente sai do ar, né? Vamos lá. Mas, então, eu estava dizendo que eles produzem essas fake news no gabinete do ódio, tem um amplo sistema de distribuição através de pessoas que estão em gabinetes, alocadas em gabinetes, em repartições de governos de Estado, de prefeituras, e depois tem um sistema de impulsionamento. O impulsionamento é feito por algumas empresas e bancado por empresários, porque aí já é uma coisa muito profissional. Quando a gente pede para o nosso povo aqui compartilha, a gente tem aí 10, 15, 20, 30 pessoas que compartilham. Eles têm um sistema de compartilhamento que é uma verdadeira indústria. Cada chip, se você compartilhar N vezes no seu chip, ele queima. Ele queima quer dizer o seguinte, o próprio sistema impede que aquele chip continue compartilhando. Então, como eles fazem isso rapidamente, em 15 minutos queima o chip. 15 minutos. Aí eles têm que trocar o chip, certo? Então, isso precisa de grana. Grana. Grana de gente lá trabalhando, grana para comprar chip. Quer dizer, é um sistema pesado. Quem banca esse sistema? Nós também já estamos identificando. Nesse ponto, a investigação que o STF vem fazendo, que o Alexandre Moraes, lá no Supremo Tribunal, tem uma investigação também. E essa investigação já chegou em alguns empresários que estão bancando esse sistema. Eu acredito agora, Donato, que com essa briga entre o Moro e o Bolsonaro, e aí tem gente que fala, mas você está torcendo para quem? Para o Moro ou para o Bolsonaro? Eu sou daqueles que torcem pela briga. Eu torço para eles brigarem muito. Porque quanto mais eles brigarem, mais a gente vai saber dos podres dessa turma. Então, eu acredito agora que a pressão para que essa investigação se acelere vai ser muito grande. Na Câmara e no Senado, lá no Congresso, que é CPMI, nós temos que aguardar mais, porque nós estamos sem poder reunir a comissão. Nós temos insistido com o presidente do Senado para que ele permita, organize as reuniões para a gente voltar a funcionar. Mas, de todo jeito, nós conseguimos prorrogar a CPI, e isso garante que ela vai ter muito tempo pela frente ainda para poder prosseguir na investigação. Posso só falar uma coisinha, Donato? Não, eu só queria dizer o seguinte. Esse gabinete do ódio é uma coisa chocante, violentíssima. A gente viu o que eles fizeram contra a Patrícia Campos Mello, que é a jornalista da Folha, que primeiro denunciou essas fake news e a produção industrial das fake news, quer dizer, através da empresa ali que estava impulsionando essas mentiras. Agora, a gente, nós, nós temos que... Eu acho que a gente tem que aprofundar um pouquinho sobre as nossas responsabilidades também, sabe? Porque eu acho que a gente sabe que eles têm essa forma de agir. Eles não têm compromisso nenhum com a verdade, eles não têm nenhum compromisso com a honestidade, eles não têm nenhum compromisso com a vida, como a gente já viu que o Bolsonaro não tem. Eles não têm compromisso com nada. Agora, enquanto a gente estiver simplesmente olhando o que eles estão fazendo, nós vamos perder a guerra de narrativas, entendeu? Isso que eu acho que é muito importante. A gente está na hora... Você veja, nós estamos tendo essa conversa aqui agora. Essa conversa aqui agora está sendo disseminada pelo Facebook, pelo YouTube, pelas grandes redes. Por onde esses caras estão disseminando as fake news? Pelas redes privadas, pelo WhatsApp, por essas redes que você precisa ter um cadastro ali, você precisa ter... Nós precisamos organizar os nossos cadastros, entendeu? Nós precisamos organizar e interrelacionar os nossos cadastros. Porque é isso que eles fizeram. O que eles fizeram é o seguinte, eles juntaram o cadastro das igrejas, das igrejas que apoiam o Bolsonaro, com os cadastros dos varejos que apoiam o Bolsonaro, com os cadastros, enfim, de várias origens. E eles cruzaram essas informações todas e começaram a disseminar as suas mentiras. Nós precisamos também consolidar grupos para os quais a gente envia as nossas mensagens, entendeu? Porque, senão, a gente vai ficar sempre dependendo da Rede Globo, que não vai querer dar o nosso lado. Vocês vejam que curioso. O Moro ficou depondo mais de oito horas da Polícia Federal. Se fosse o depoimento do PT, isso aí já tinha vazado tudo no dia seguinte, ou ontem, ou ontem mesmo, entendeu? Vocês repararam que até agora está tudo meio... Está tudo meio quieto? É porque, enquanto a gente está conversando, eles estão ali se entendendo. Você vê que o acordo com o Centrão já está acontecendo. Então, nós precisamos ter as nossas próprias vacinas para pegar e mostrar que o que eles estão falando é mentira. E, por isso, eu insisto, nós temos que criar também as nossas próprias redes. Porque, enquanto a gente estiver, dependendo do Facebook, dependendo do YouTube, dependendo desses grandes conglomerados, nós somos tudo o que os grandes conglomerados não querem. Vamos falar a real. Então, a gente fica na dependência dos algoritmos do Facebook, dos algoritmos do Mark Zuckerberg. A gente fica na dependência desses caras. E eu acho que está na hora de a gente encarar seriamente. O PT tem uma base gigantesca. Milhões de pessoas acreditam no presidente Lula. Milhões de pessoas, apesar de tudo que eles já fizeram. Milhões de pessoas acreditam no Zaratini. Milhões de pessoas acreditam no Donato. Está na hora de a gente pegar e usar de inteligência também para se comunicar com essas pessoas, ao invés de estar esperando os outros. Laura, só um parênteses aí com outro assunto. Você vê, a gente está batalhando aqui para fazer uma prévia onde participam 180 mil filiados do PT na capital. A direção do PT, ao invés de acreditar nesse potencial, como você falou, quer fazer uma prévia com 600. Só um parênteses aí. Você vê que o PT ainda não acordou. O PT ainda não acordou para essa questão. Parece que está vivendo num mundo, num outro mundo. Hoje, eu participei de uma reunião que estava o secretário de comunicação, o Gilmar Tato. A grande preocupação dele é o seguinte. Olha, eu tenho que pôr o Lula no maior número de rádios do interior. Então, você imagina, o Lula tendo que dar entrevista em cada uma das rádiozinhas do interior. Lógico que é bom, mas, pô, pelo amor de Deus, as rádios do interior têm alcance pequeno. Nós temos que fazer coisas que sejam da nossa própria condição de fazer usando a internet, que é um instrumento de comunicação. Então, são coisas que não estão me caindo bem, viu? Não, eu concordo totalmente com o que você falou. E se a gente for ver, é claro que a gente não tem que pegar e fazer as mesmas coisas que os bolsonaristas fizeram. Mas a gente não precisa ser trouxa de ignorar as coisas que eles fizeram. E vocês vejam, o Bolsonaro, ele tinha uma rede gigantesca. Não era o Bolsonaro falando o tempo inteiro nas lives deles. Tinha o cara que falava da mamadeira de piroca de um lado, o outro falava do kit gay do outro, o outro falava da indústria do aborto do outro, o outro falava... Pô, nós temos milhões de brasileiros que estão, nesse momento, enfrentando a pandemia. O pessoal da saúde pública, o pessoal da saúde pública não se referencia no Bolsonaro, se referencia em quem? Em quem sempre defendeu o SUS, que é quem? Que é o PT. Essas pessoas, por exemplo, se hoje estivessem incluídas numa grande rede de proteção e de autodefesa da população, porque eles já estão participando do embate real. Mas se estivessem ajudando as pessoas hoje a se proteger, a disseminar informações boas pelas redes... Lembra que eles tinham a rede dos caminhoneiros? Lembra? Por que a gente não tem hoje já uma grande rede dos profissionais de saúde ligados à defesa do SUS, passando dicas para as pessoas sobre como se proteger? Porque a gente devia estar organizando isso. Em vez de o Lula falar o tempo inteiro, tem que falar as pessoas que compartilham os valores que nós representamos, que são os valores da solidariedade, do amor, da compaixão, e, acima de tudo, das saídas coletivas, que é o que nos diferencia deles. Exatamente. Deixa eu colocar alguns comentários aqui. a Felícia Moraes, lá do Jardim Reimberg, no Grajaú. Eu não consigo entender esse verme miliciano. Faz o que quer, onde quer, desrespeita todo mundo. E o que as instituições fazem? Milhares de notas de repúdio. Não aguento mais notas de repúdio. Esse cara tem que ser barrado para ontem. Seja impitimado, seja afastado, seja algemado ou interditado numa camisa de força. Basta dessa familista no poder. sair a Felícia. Tem outros comentários aqui? Deixa eu ver. Concordo total, Felícia. Esse negócio de nota de repúdio já encheu, já deu, né? Vamos ficar fazendo nota de repúdio até quando? É, nós temos um momento, viu? O momento é que o difícil, o que é? Primeiro, nós não podemos sair para a rua. Então, temos essa dificuldade. Segundo, nós não temos ainda uma maioria no Congresso Nacional disposta a afastar o Bolsonaro. Então, nós temos que construir essa articulação. É um processo, não é uma coisa assim que a gente vai de um dia para o outro viabilizar. Só para a gente lembrar, o Collor ficou três anos no governo. Ele só foi afastado no terceiro ano, mesmo depois que ele sequestrou o dinheiro de todo mundo, né? Que ele fez logo no início. Depois, ele ficou três anos no governo. A própria Dilma, nós resistimos dois anos para eles tirarem a Dilma. Não foi bolinho também? Então, o impeachment, a gente quer que seja rápido. É bom, a gente tem que trabalhar para ser rápido mesmo. Mas, é um processo. A gente tem que conquistar a maioria, né? E para isso, a gente precisa trabalhar muito, discutir muito, debater muito e mostrar para as pessoas quem é o criminoso desse governo, que é o Bolsonaro. E o governo inteiro, nós temos que tirar todo mundo de lá. porque não é o Mourão, não, porque também tem cara que quer atirar o Bolsonaro, como o próprio Moro. O Moro quer atirar o Bolsonaro para ficar quem? O Mourão. Para ele, Moro, voltar para o governo e voltar em uma posição mais forte, né? Então, para nós, não é o Mourão que é a solução. Nós queremos eleições. Exatamente. O Everton Dlicio. Aqui em São Paulo, a eleição municipal pela esquerda é muito provável que o PSOL, PDT, PSB lance candidaturas próprias. Essa fragmentação do campo progressista não vai fortalecer os candidatos do campo político oposto ao nosso? Abraço a todos os companheiros. Então, o Everton Dlicio, falando um pouco da eleição municipal. Deixa eu ver se tem mais alguma, um comentário aqui. Responde aí você, Donato. Você que está o nosso líder aqui na municipal, fala um pouco aí da eleição de São Paulo. Porque acho que a eleição de São Paulo é uma das eleições mais importantes, é a eleição mais importante do Brasil e vai ser importantíssimo derrotar o Bolsonaro. Não só os tucanos, mas o próprio Bolsonaro, né? Não, também acho, acho isso é é meio o senso comum, né? A eleição de São Paulo é a maior cidade do país, a mais importante e ela vai ter um caráter que tem que ter um caráter nacional também na disputa. Mas, infelizmente, o PT tem patinado muito, né? Primeiro, um processo interno de debate, porque a primeira coisa que o PT tem que fazer é construir uma unidade interna. Isso só se constrói envolvendo a massa de filiados que o PT tem. Não vai se construir num acordo, num arranjo de meia dúzia. isso não existe. E para você motivar essa massa de filiados, você precisa ter um processo mais amplo. E o PT tinha que, né? Isso a gente propôs lá atrás, infelizmente não foi aceito, mas tinha que ser mais ousado. O PT tinha que ter a coragem de propor uma consulta mais ampla, não só entre os petistas. É possível você fazer consultas mais amplas entre aqueles que defendem um programa mínimo. lista cinco pontos, você concorda, você pode participar dessa consulta. Seria a forma de a gente dialogar e construir uma frente de esquerda de verdade, não como um arranjo eleitoral, porque como um arranjo eleitoral, cada um tem seu interesse e cada um vai raciocinar a partir do seu interesse de crescimento. Só que essa conjuntura exige uma outra postura e a responsabilidade maior é do maior partido, é o PT. e a gente, ao contrário disso, se volta para dentro, se fecha, se trabalha para ter uma candidatura estreita. Então, infelizmente, a situação não é boa na cidade de São Paulo, a gente batalha até o último momento para romper isso, para que a gente tenha uma outra dinâmica, mas, infelizmente, tem uma maioria, tanto a nível municipal, estadual e nacional, que tem uma outra visão do processo, uma visão de controle da burocracia sobre o processo. E isso aí não vai levar a gente a lugar nenhum, vai levar a fragmentação, primeiro, da esquerda, que é o PT, que teria a responsabilidade de juntar, e isso vai levar a facilitar, e a tragédia maior é ter um segundo turno, eventualmente, da extrema direita com a centro direita. Um segundo turno que possa ser o russo humano, já que o republicano, que é o partido da Igreja Universal, se aproximou muito do Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro no Rio se filiaram no republicano, o russo humano é alguém que já tem prestígio em setores populares, tem uma imagem, e ele já está dando os seus sinais de que vai se aliar a essa política do Bolsonaro. Então, você pode ter ele e ter a centro direita, que é o Bruno Covas, que é mais educado, mas a política, do ponto de vista econômico e social, é exatamente a mesma política, de retirada de direitos, de privatização, a mesma política do Paulo Guedes. Então, vai ser uma tragédia para a cidade de São Paulo se a gente chegar a esse segundo turno. E o PT não pode ser consumido por esse internismo, por essa coisa autofágica, e não conseguir enxergar de maneira mais ampla essa conjuntura, mas, infelizmente, a gente tem batalhado muito, tem colocado esse debate, mas não tem tido muito eco, infelizmente. Então, o Everton diz isso, essa fragmentação é possível que ocorra, isso vai facilitar o serviço do outro lado, e vai ser, bom, desde 85, desde quando a gente tem eleição municipal em São Paulo, desde 85, o Suprecife ficou em terceiro, mas desde 88, o PT é o primeiro ou é o segundo colocado, ou seja, nós somos um dos elementos certos na disputa, e dessa vez a gente pode estar jogando isso fora de maneira absurda. Então, é surreal mesmo, né, Donato? Comentar isso. Eu posso falar, eu estou falando... Eu sei quem tem que falar aqui hoje. Não, gente, eu não sou, assim, uma... Apesar de eu ter ajudado a fundar o PT, eu não tenho uma vida, assim, dentro do partido, mas, para mim, é chocante ver isso, essa... É chocante ver essa... Praticamente, essa... Essa rendição do PT a esse quadro que o Donato está mencionando, que, de fato, é um quadro trágico, né? A gente ter a possibilidade de ter... Isso se a gente não tiver da ultradireita para a direita mesmo, né? Porque a gente ainda pode ter a surpresa de ter outras... Outras candidaturas aventureiras do lado da direita também. Então, eu acho incrível, porque a impressão que dá é que o partido desistiu de existir e de ter um protagonismo nas próximas eleições, né? Quer dizer, o partido está... Está assim, olha, vamos pegar e vamos deixar meia dúzia de pessoas escolherem o próximo candidato. E essa meia dúzia de pessoas vão representar o quê, exatamente, né? Quer dizer, vão representar a quebrada, vão representar os bairros, vão representar os territórios, vão representar... Não vão, entendeu? Vão representar única e exclusivamente a burocracia partidária. Então, eu acho uma pena que o PT, em nome dessa preservação da burocracia, se condene dessa maneira a virar uma peça a mais. Eu lembro, viu, Donato? O que aconteceu com o PT do Rio de Janeiro. O PT do Rio de Janeiro era uma potência, a gente lembra disso, era uma potência o PT do Rio de Janeiro. Tinha liderança, tinha não sei o que lá, tinha... E, hoje em dia, o PT é uma força absolutamente coadjuvante no Rio de Janeiro, né? E sem expectativa de retomar qualquer tipo de protagonismo, né? No Rio de Janeiro, o PT virou uma forcinha menor. Então, eu acho que, a continuar dessa maneira, nós vamos... O PT vai virar uma força minúscula, insignificante, e isso não é um problema para o PT, isso é um problema para o povo pobre da cidade de São Paulo, porque todas as políticas que beneficiaram o povo pobre sempre vieram do Partido dos Trabalhadores, de corredor de ônibus até o sistema de saúde. Deixa eu só, antes de passar para o Zaratini, tenho uma mensagem que eu não posso deixar de ler. Olá, antes de mais nada, peço desculpas pelo meu português rudimentar. Meu nome é Pablo Crusé, estou escrevendo para você de Buenos Aires. Não acredito na situação que os irmãos brasileiros têm que viver. acho difícil acreditar que uma pessoa como Bolsonaro seja presidente. Eu lhe envio um abraço à distância e muita força à América Latina unida. Muito obrigado, Pablo. Realmente, é um pesadelo que a gente está passando aqui. Mas, enfim, nós estamos no meio desse pesadelo e temos que lutar para que ele acabe o quanto antes, não é, Zaratini? É isso, Donato. Eu quero também agradecer esse companheiro lá de Buenos Aires, mas também agradecer que tem muitos bolsonaristas, muitos não, uns três ou quatro, que estão aqui acompanhando nossa live e que fazem uns comentários aí. É ótimo, façam mesmo, porque cada vez que vocês comentam na nossa live, vocês espalham para a rede de vocês e quem sabe mais gente veja também e acaba entendendo quais são os problemas do Brasil, né? Então, é isso. Laura, eu acho que você podia fazer um pouco de propaganda dos jornalistas livres aqui para as pessoas conhecerem. Tem muita gente que não conhece ainda o trabalho que vocês fazem, né? Fala um pouquinho. Olha, os jornalistas livres, eu acho que a coisa mais legal que os jornalistas livres têm é o seguinte, é a ideia de que qualquer um pode ser jornalista. E nós acreditamos muito nisso, nós acreditamos que o cara pode não escrever perfeitamente, mas ele sabe contar uma história. E eu só queria lembrar que o Mano Brown, quando toda a imprensa não tinha ainda questionamento nenhum sobre a qualidade da imprensa, o cara que pegou e contou como é que era a vida na periferia, como é que era a vida das pessoas pobres, como é que era a vida das pessoas que iam parar no sistema prisional, quem contou isso não foi o jornalismo tradicional, engravatado e tal, mas foram as letras dos Racionais MCs, entendeu? Então, e contaram e comoveram as pessoas e fizeram um bom jornalismo. Então, a nossa ideia é que o povo que está nas quebradas, que o povo que está nos territórios, mesmo que sejam distantes do centro, tem todas as condições para fazer isso. Antes, a gente, para ser jornalista, precisava ter uma redação, precisava ter uma gráfica, precisava... Hoje, a gente pode fazer jornalismo se conectando na internet, como nós estamos fazendo aqui agora. Então, por favor, se vocês virem situações que sejam de discriminação, de racismo, de falta de atendimento de uma pessoa num equipamento público de saúde, se vocês virem situações de injustiça e tal, a ideia é que vocês registrem isso e mandem para a gente. É disso que vivem os jornalistas livres. E é com isso que a gente tenta mostrar algo que a grande imprensa não consegue mostrar. Ela não consegue e nem quer. Eu queria lembrar que outro dia, outro dia, infelizmente, teve um massacre em Paraisópolis, que vocês viram as cenas até na televisão, mas aquela situação é uma situação comum, a polícia barbarizando nos bailes, barbarizando e humilhando a população nos bailes funk e tal. A gente não precisava, a gente poderia já ter mostrado isso antes, quer dizer, e mostrado, e porque mostrando a gente também faz com que a polícia tome cuidado, a polícia, tudo o que ela não precisa, o que ela mais tem medo é desse tipo de denúncia. Então, os nossos canais estão abertos para todo mundo que queiram enviar para a gente informações sobre o que está acontecendo no seu local de trabalho. Por exemplo, olha, é incrível a humilhação que os motoboys passaram durante um tempão pedindo álcool gel, pedindo máscara para as empresas, para os aplicativos e tal, até que eles pudessem, que eles recebessem esse material. Nós ajudamos a divulgar essa denúncia dos motoboys que estavam sem equipamento nenhum de proteção e aí eles começaram a receber. Então, é importante que cada um vem de uma situação de injustiça, mande para a gente, nós estamos completamente à disposição e o nosso e-mail para contato é o jornalistaslivres arroba gmail.com qualquer pessoa pode mandar para a gente e a gente vai ter o maior prazer em publicar. É isso, Zaratini. A gente gosta muito dessa ideia de fazer um jornalismo ancorado nas periferias e ancorado nas pessoas que sofrem. Legal, Laura. E aqui na nossa rede, Laura, tem muito militante aqui da periferia, viu? Muita gente boa aí que está toda hora vendo problema e denúncias. O pessoal faz a denúncia para o Donato, o Donato briga lá, mas é bom mandar para os jornalistas livres também. Exatamente. Não tem aquela turma que chama que a gente vai no bairro e o cara diz que vai chamar o programa de TV lá. Como é que é, Donato? Aquele programa de TV. Não tem mais o Márcio Canuto. Então agora chama os jornalistas livres, pô. Isso mesmo. Vou chamar os jornalistas livres aqui para o Brasil que é absurdo. Tem muita história boa para contar também, né? Exatamente. Isso mesmo. Isso que você falou, Donato, é importante. Também não é só de tragédia que vive a periferia. A periferia tem muita coisa linda, né? Tem as hortas de orgânicos, a economia solidária, tanta coisa bacana que também dá para os sambas. Tem meninos aqui de redes de jornalistas da periferia, tem no Jardim Ângelo, tem no Campo Limpo, tem todo um movimento cultural muito efervescente, os saraus, as rodas de samba, enfim, tem muita coisa acontecendo que fica aqui, fica nesse pedaço que é do lado da ponte para cá, como diz o Mano Brown, né? E a gente precisa que isso seja divulgado para todo lugar. Zaratini, para a gente encerrando aqui, eu queria te fazer uma pergunta que acho que a Claudete Alves, que é a nossa presidente do Sindicato da Educação Infantil, colocou aqui, mas eu não estou achando mais, sobre a votação desses recursos para os estados e municípios e sobre o artigo oitavo que o Guedes colocou, que significa congelamento dos salários do funcionalismo público, acho que até 2022, né? Que significaria uma economia de 130 bilhões para um pacote de 125, ou seja, quem está dando dinheiro no fundo é o funcionalismo público, né? Então, como é que vai ser esse debate aí na Câmara, porque no Senado foi votado assim, né? A história, né? O pessoal Bolsonaro e o Paulo Guedes, eles queriam fazer uma compensação para os estados e municípios de 40 bilhões, eles queriam dar uma ajuda, né? De 40 bilhões. Nós pegamos o projeto deles, melhoramos muito, né? E chegamos a coisa de reais, né? E nós tiramos a contrapartida, a contrapartida que eles queriam era não só congelar os salários, como até mesmo reduzir salários. Então, nós retiramos isso na Câmara, a Câmara aprovou, foi para o Senado, o presidente do Senado, Davi Alcolombe, ele se autonomeou relator e ele passou a negociar com o governo. Na negociação com o governo, ele reduziu o tamanho do pacote para 65 bilhões, que é melhor do que os 40 inicial, mas é menor do que o que a gente tinha aprovado na Câmara. E introduziu essa contrapartida, que é o congelamento durante dois anos de salários dos funcionários públicos, né? Então, toda aquela evolução que o funcionário público tem, porque tem quinquênio, porque tem promoção automática, essa coisa toda, está congelado. Então, nós vamos, agora na votação, talvez seja hoje mesmo essa votação, nós vamos fazer de tudo para tirar esse artigo. Agora, nós vamos votar a favor do resto do projeto, porque os estados e municípios estão enforcados, a arrecadação caiu violentamente e se não tiver esse pacote, os próprios funcionários vão ser os primeiros a sofrer, porque vai atrasar pagamento, né? É importante a gente dizer que tem estados, como, por exemplo, Minas Gerais, onde o pagamento está permanentemente atrasado. Em Rio Grande do Norte, onde a Fátima Bezerra, a nossa governadora, sumiu, quando ela sumiu, tinha dois meses de atraso, o décimo terceiro sem pagar e o décimo terceiro do ano anterior, metade sem pagar. Ela colocou em dia. Só que, o que está acontecendo agora? Se não tiver esse dinheiro do governo federal, essa compensação, obrigada para o salário. Então, nós vamos votar favorável ao projeto e vamos tentar tirar esse artigo que determina o congelamento de salários. Não é fácil, mas nós vamos brigar para tirar. Legal, Zaratini. Vamos aqui para o encerramento. Deixa eu só colocar algumas... Bom, vou pegar aqui a Viviane Araújo. Boa noite, deputado Zaratini. Sou filiada do PT e moro em Guarulhos. Sabemos que os hospitais estão sobrecarregados com casos coronavírus. Porém, precisava de uma saída para pessoas que estão fazendo acompanhamento com especialista como oncologista. Fiquei aguardando uma consulta cinco meses e hoje, ao chegar no hospital, tinha sido cancelado e só vai retornar após a pandemia. O problema é que a doença não vai esperar. Então, esse aqui é o Robério Brito. Gostaria de perguntar o que o Senado e na Câmara Federal e o Judiciário farão sobre as ameaças do Bolsonaro ontem e no domingo. Deixa eu ver aqui. O Mazinho, lá de Taipas. Parabéns, Laura, e muito bom termos o contato dos Jornalistas Livres por nossa periferia precisa muito. Taipas, Incão, Jaraguá, Perus. Juntos somos fortes. Vamos lá, Mazinho. O Ernestor, que é do Parque Fernando, aqui no Capão Redondo. Pode deixar, vai ter bastante matéria, Laura. O pessoal está animou aqui com o contato. Bom, vamos ver aqui só para terminar. Márcia Anage, queridos Donato, Laura e Zara, é isso que causa inveja a outros de lives como essa que vocês estão fazendo, colocando o rosto para falar a verdade. Obrigado. Obrigado a gente que agradece. Bom, é isso. Então, com esses comentários, eu queria pedir para a Laurinha e para o Zaratini fazerem aí o encerramento dessa nossa live, que foi um sucesso. Teve mais de 200 participantes, já estamos quase a uma hora, conversa geralmente dura 40 minutos, já estamos aqui quase uma hora, mas a gente precisa encerrar, porque o Zaratini tem outro compromisso, eu também tenho, e a Laurinha com certeza também tem. Essa vida hoje de lives e de reuniões virtuais, a gente, é uma atrás da outra, né? Então, Laurinha, as suas considerações finais aí. Não, eu só queria dizer que acho que a gente, a gente está num momento tão, num certo sentido, apesar de toda a dor desse período, é um momento muito original, né? Quer dizer, e num certo sentido a gente é privilegiados por estar vivendo esse momento, né? Quer dizer, tem muitos desafios humanos, muitos desafios para a espécie humana, mas o que eu acho que é legal é o seguinte, enquanto esses caras, esses bolsominions, o Bolsonaro, falam em ódio, falam em morte, falam em... Eles não têm nenhum compromisso, falam em mentiras, falam... Eles são um horror, um horror moral, inclusive. Eu acho que é muito legal a gente se sentir junto com pessoas que estão preocupadas com a vida da maioria da população. Eu, como eu disse, no início eu tenho a maior honra de estar junto com o Donato faz tanto tempo, junto com o Zaratini há tanto tempo e junto com cada uma das pessoas que participaram dessa live. Eu acho que juntos a gente vai superar isso. Vamos sofrer, mas vamos superar e vamos ficar melhores. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa se a gente trocar experiências, se a gente colocar as nossas vaidades de lado e se a gente se juntar para, de novo, construir uma força muito grande da esquerda e retomar o governo do Brasil, porque o Brasil merece, merece mesmo algo muito melhor do que o Bolsonaro, que é um monstro, um monstro moral, um monstro, é um monstro, é um assassino. O Bolsonaro é um assassino que já devia ter sofrido impeachment, só porque ele, simplesmente, ele já expôs todo mundo a essa doença através do seu próprio exemplo. Então, mas nós vamos vencer, tenho certeza. obrigado a todo mundo que está junto aí. Obrigado, Laura. Antes de passar para o Zaratini, eu só quero anunciar a live de amanhã. Amanhã às 18 horas a gente vai estar com o Ricardo Henriques, o economista que cuidou da implantação do Bolsa Família no governo Lula e vai estar falando desse auxílio emergência, desse caos proposital que eles criaram. 96 milhões de pessoas se cadastraram, mas parece que mais de 40 milhões tem problema, foram negadas, enfim, e é por isso essas filas gigantescas nas caixas econômicas, evidente que isso não é por acaso, isso é uma coisa proposital para expor ainda mais o povo à humilhação e aos riscos de contaminação. Então amanhã às 18 horas o Ricardo Henriques vai estar falando sobre o auxílio emergencial e sobre as políticas de transferência de renda, como operacionalizá-las, que caminho que podiam ter sido feitos e a gente sempre tem muita pergunta sobre auxílio emergencial, hoje até curiosamente não teve, mas quem estiver querendo discutir mais esse assunto amanhã às 18 horas aqui no nosso Facebook, no Facebook do Zaratini a gente vai estar com o Ricardo Henriques. Então Zaratini, para a gente encerrar a live de hoje aqui, suas palavras finais. Só agradecer a Laura e a participação dela e agradecer a todos que participaram aqui também fazendo perguntas, colaborando com a gente, compartilhando, a gente tem que fazer essa rede funcionar mesmo, aí a Laura deu uma boa explicada hoje, acho que é importante todo mundo aí sintonizar, divulgar, nós temos que ir falar com a família, com os amigos, a gente tem que jogar para frente essas ideias, essas informações. Nós não podemos ficar parados não, tá? Obrigado, viu gente? Parabéns, Laura. Parabéns, Donato. Temos junto. Obrigado. Bom, então, quem puder, fique em casa, se sair, use máscara, siga as recomendações aí para a gente vencer essa batalha, superar o coronavírus e acabar com o Bolsa ou vírus, né? Esse é que acho que é o decisivo do futuro do nosso país. Então, boa noite a todos, muito obrigado, amanhã a gente vai estar aqui às 18 horas novamente. Grande abraço. Obrigado.